Nenê A vida é tão passageira Por isso vem Vem, meu nenê Vem nenê Minha mãozinha Eu sei que desse jeito Esta coisa acontece comigo Eu sou a ti, me diz quem me faz Quem me faz chamar Pra ficar seguro Você me oferece um abrigo Pois o teu encanto Que me convém Vem nenê 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 Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing provoca refil Pegue o cavalo, show, vai começar Se você aceitar desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Esse swing provoca refil Pegue o cavalo, show, vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavalo chorar Mandar meu cavalo chorar Olha a mãozinha aí E a galera não vacilou Fez a bobeira subir Não saio do compasso Mais uma vez eu quero rir Mandei meu cavalo chorar Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de pudeiro arrombadinho Agora tem que ser escondidinho É por isso que eu vou agachar Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando querem Prefiro feminina no jeitinho O sexo seguro Você pode fazer Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho